A polícia militar fez uma operação no complexo do Lins para tentar localizar os criminosos que tentaram invadir o Morro dos Macacos em Vila Isabel. Jackson Silva acompanhou tudo de perto. Rodou. Ainda era de madrugada quando o veículo blindado foi recebido a tiros. Policiais militares cercaram vários pontos do complexo do Lins na zona norte do Rio. Pela manhã, homens do grupamento de ações táticas observavam a ação dos bandidos dentro da mata. A estrada Grajaú-Jacarepaguá ficou fechada por mais de duas horas. Motoristas tiveram que passar por outras vias expressas, com medo de novos confrontos. A operação foi para prender criminosos que aterrorizaram o morro vizinho. A tentativa de invasão aconteceu neste domingo. Gente, é invasão. O Morro do Macaco está sendo invadido. Os caras do São João estão no lote e está difícil a coisa, hein? Cuidado aí, gente. A área de Vila Isabel aqui, ó. Sentindo o jardim zoológico. Engenho novo aqui não passa não, que o negócio está sério, hein? Entendeu? Até a Granada estão estourando aqui. Até a Granada. Eram cinco horas da tarde quando os traficantes rivais entraram no Morro dos Macacos. Idosos e crianças que estavam no meio da rua ficaram apavorados. As casas de lá de cima foram metralhadas. Moradores tiveram que se jogar no chão, com medo dessa guerra que está longe de chegar ao fim. Que isso, gente? Meu Deus! Os bandidos do Morro São João, no Engenho Novo, com apoio dos comparsas do Complexo do Lins, tentaram dominar os pontos de venda de drogas no Morro de Vila Isabel, todos na zona norte do Rio. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Estão lá na mata lá, ó. Olha lá. Olha lá. Granada de novo lá, ó. Granada de novo. A região tem unidades de polícia pacificadora. Mesmo assim, nada mudou. Policiais militares fizeram um cinturão de segurança no entorno do Morro dos Macacos. Mas o medo continua presente. Cadê o governante, cara? Como é que o governante tem? Só sai e só tem ladrão. Calaço! Calaço!